Bom, mantra, né? O que que é um mantra? A palavra mantra, na sua origem, é palavra de poder, né? Os mantras, eles são como chaves que vão direcionar a nossa mente. A nossa mente, ela vive num estado constante de tumulto, né? A gente tem muitos pensamentos acontecendo ao mesmo tempo, que é meio que um grande caos, né? Entre a nossa mente racional, que é essa que a gente consegue acessar, e a nossa mente inconsciente, que a gente não acessa. Mas que tá ali também, o tempo todo, enviando informação. E essas informações, a gente muitas vezes não consegue nem decodificar, né? Essa parte da nossa mente, ela é essencialmente onde estão as nossas sombras. Os nossos traumas, os nossos medos, as nossas pulsões internas. Então, é a partir do inconsciente que vão se manifestando nossas crenças limitantes. E falando sobre crenças limitantes, eu vou deixar aqui em cima, eu nunca sei que lado que é, tá? Deve ser pra cá, porque eu acho que é invertido. Um link do vídeo que eu falo sobre crenças limitantes, crenças mães, como é que a gente identifica, como é que a gente trabalha, tá bom? Então, clica e veja. Eu acho bastante interessante, vai complementar bastante o que a gente vai falar aqui sobre os mantras, tá? E então, voltando às crenças, né? Essa parte do nosso inconsciente, ela vai manifestar as nossas crenças limitantes. E é por isso que é muito difícil você conseguir lidar com as crenças limitantes, porque elas estão no nosso inconsciente, né? Então, pra descobrir essas crenças, ou as crenças raízes, ou crenças básicas, que nesse vídeo que eu falei, eu falo muito sobre o que é crença raiz, crença básica, né? Essas crenças, elas moldam o nosso comportamento perante o mundo e perante nós mesmos. Então, o que a gente vê do outro, aquilo que a gente espelha, positivo ou negativamente, o que a gente vê de nós mesmos, isso tudo tem uma função, né, anterior ao nosso raciocínio. Por isso que as crenças, elas são tão, 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 tão difíceis de a gente conseguir lidar e descobrir, né? E os mantras, eles são ferramentas que podem nos ajudar a vencer essas limitações. Imagina assim, por exemplo, o mantra, ele é feito através de repetições, tá? Então, essa repetição constante vai criar um círculo vibratório que vai impedir que os seus pensamentos conscientes e inconscientes invadam aquele momento aonde você tá trabalhando toda a sua energia eletromagnética. Então, por exemplo, você fica repetindo ou um, ou um, ou um, ou um, seu pensamento, ele não vai conseguir invadir esse ciclo circulatório de energia. Então, é como se fosse, por exemplo, um catavento ou um ventilador. Quanto mais forte a gente canta, quanto mais a gente se concentra nisso, essa energia é como se fosse um ventilador que tivesse ligado na potência máxima. Se você tentar jogar qualquer coisa ali, a própria emanação da palavra, da repetição, da frequência vibratória vai jogar pra longe tudo aquilo que possa interferir neste momento. Então, como ele repele, o que que acontece? O mantra vai atuar na sua mente, repelindo os pensamentos, sentimentos e tudo aquilo que possa tirar o foco daquilo que você tá fazendo, tá? Então, por exemplo... Assim, os antigos mestres hindus, eles descobriram que existe uma vibração única e perceptível em tudo. é como se fosse uma grande assinatura energética, tá? Quando a gente diz tudo é energia, é exatamente a mesma coisa que eles descobriram, mas eles foram um pouco além. Eles descobriram que certas vibrações têm poderes específicos. Então, por exemplo, o sânscrito, ele é formado através dos sons do nosso próprio corpo. Então, cada uma das letras do sânscrito vibra em nós através dos chakras. Então, em essência, vamos dizer assim, ao cantar um mantra, você está conectado não a si mesmo, não só a você mesmo, tratando os seus chakras conforme o mantra que você está cantando, mas também está se conectando em harmonia e comunhão com o todo. Então, quando você canta o mantra, principalmente os bijamantras, que são os mantras raízes, a gente está se conectando a um tipo específico de energia. Então, a gente passa a vibrar naquela energia. Quando a gente fala de como mudar a vibração eletromagnética, etc., o mantra, ele é excelente para isso. Porque ele vai fazer despertar a vibração de acordo com o que você está trabalhando com aquele mantra. E por que o mantra funciona externamente, ou seja, fora de você? Porque tudo é uma sintonia. Então, se você está vibrando, por exemplo, internamente, na proteção, ou no amor, ou na prosperidade, você vai emanar espiritualmente essa mesma vibração, e isso vai atrair exatamente o correspondente energético daquela vibração. Então, a mudança acontece de dentro para fora, mas o fora é reflexo da sua própria sintonia, ou seja, da sua assinatura energética. Então, além disso, além do poder do mantra em si, a gente tem que pensar muito no poder da palavra. A palavra é aquilo que nos empresta o poder da criação. Se a gente pegar, por exemplo, a Bíblia, que às vezes eu cito a Bíblia porque ela é uma referência mais fácil e mais cotidiana, porque nós somos um país essencialmente cristão, então é muito mais fácil eu conseguir exemplificar muitas vezes citando a Bíblia. Mas, por exemplo, quando em João diz, no princípio era o verbo, ou em Gênesis, quando diz, haja a luz e a luz se fez, toda a criação parte da manifestação do desejo, e o desejo é manifestado através das nossas palavras. O som não se perde, a vibração do som não se perde. Então, a gente tem que pensar muito no que a gente fala também. Não só as coisas boas, mas o quanto a gente cria negatividade com aquilo que a gente fala. Ter consciência do poder que tem a nossa fala faz com que a gente tenha mais controle sobre a própria vida. Uma pessoa, por exemplo, que repete que o dinheiro é difícil, ela está fazendo o quê? Ela está manifestando dificuldade na vida dela. Então, quando a gente quer, por exemplo, o mantra de Ganesha, o mantra que tem muito depoimento de pessoas que alcançaram grandes vitórias, remoções de obstáculos, saúde, prosperidade, sabe? É um lugar onde a gente vê uma grande união de pessoas falando de coisas boas, né? O que a gente está fazendo, por exemplo, quando a gente está cantando o mantra de Ganesha? A gente está potencializando a nossa criação usando um som específico. Que esse som específico, que é o Bidya Mantra do Ganesha, ou o Gana Patayena Mahak, por exemplo, é uma vibração que é tão poderosa que faz com que a gente não consiga sabotar o nosso processo. Então, quando eu, por exemplo, quero trabalhar com a lei da atração, muitas vezes eu uso mantras para me ajudar, para que eu não sabote, porque aí o meu pensamento ele não vai conseguir sabotar o processo circulatório energético de um mantra. Ainda mais falando palavras que estão ressoando no planeta com aquela energia específica da prosperidade, do amor, da paz. Então, não adianta nada, por exemplo, você ficar falando eu sou rico se sua mente associa riqueza à dificuldade, não merecimento. Essas são palavras ao vento. Quando a gente canta mantra, a nossa mente perde o poder de atrapalhar e a gente pode criar uma realidade melhor. É por isso que mesmo quando a gente não sabe ou quando a gente não entende, sabe, simplesmente cantar as palavras, elas já são energias poderosas de criação e quando a gente não sabe o que está cantando, muitas vezes a gente dá um bug na mente. Então, às vezes, você não sabe exatamente o que você está falando, mas você sabe para que serve aquele mantra, mas você não sabe o significado, é muito melhor, porque tem mentes que são tão treinadas que elas conseguem atrapalhar o processo. Elas duvidam e elas começam a colocar dúvida e aí acaba que ela fica mais forte que o mantra. E aí ela faz com que você não consiga cantar sempre, ela começa a botar bloqueios, porque a nossa mente, não é que ela seja contra nós, mas ela está acostumada a manter um padrão. Então, mexer no padrão causa uma reação. Nós estamos acostumados ao conforto, tira o nosso conforto, a gente vai querer voltar para isso. Então, às vezes, é mais interessante a gente, no começo do processo, por exemplo, a gente falar, bom, eu preciso remover obstáculos da minha vida, eu vou lá cantar, mas eu não preciso saber exatamente a tradução. até porque a tradução do sânscrito para o português é uma coisa meio capenga, sabe? A gente não tem essa realidade espiritual que eles lá na Índia têm que possa fazer com que a gente compreenda o verdadeiro significado daquilo. Mas a gente pode ter uma noção, por exemplo, por exemplo, man, né? Isso, em todas as línguas, traz uma sensação de mãe, na maioria delas, por exemplo. E é man, é a mesma relação de proteção de mãe, no sânscrito. Então, é a assinatura daquele som que emana aquela energia. Então, por mais que a gente não entenda, a gente sabendo para que serve aquele mantra, a gente consegue estar trabalhando a energia que vai ser emanada. Então, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido, né? Como que trabalha com mantra. E pedir para vocês deixarem muitos likes nesse vídeo, sabe? Compartilharem, curtirem, para que a gente continue crescendo cada vez mais e levando amor e levando espiritualidade e boas vibrações. Um beijo!